Olá goleiro e amante do futebol, meu nome é Ângelo Berger da Impacto no Gol e esse é o seu canal goleiro sempre com conteúdo diferenciado para a questão do desempenho, para a melhora do desempenho do goleiro de uma forma ampla, trabalhando questões físicas, táticas, técnicas, tudo com a finalidade de você conseguir melhorar a performance do teu goleiro. Então hoje o objetivo do treinamento, primeira questão aí um estímulo poderoso de velocidade e reação, importantíssimo para o goleiro, compõe quase que de 70% a quase 80% dos meus trabalhos, isso ocorre muito em jogo, então é importante realizar esses treinamentos, esses estímulos, dentro do objetivo também, questão técnica, pegada, passe, já no aquecimento, entradas rasteiras, também depois vão fazer quedas laterais com bola rasteira, já dentro de um trabalho mais específico, de uma intensidade um pouco mais alta e aí vai entrar também a questão da reação, vou utilizar bastante o paredão, já mostrei vídeos anteriores da importância do paredão para você elaborar o seu treino goleiro e você vai poder visualizar como é que é feito também esse exercício com o paredão e aí vou aplicar uma intensidade também um pouco mais alta, mas sempre com uma proposta com objetivo interessante aí para você conseguir melhorar a performance do teu goleiro. Então mais um conteúdo para você, goleiro, inscreva-se, deixe seu like e vamos para mais um conteúdo. E vamos! E vamos é isso, vamos! Vamos, 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 vamos 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 Boa! 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 Não se preocupe, ele espera. Boa! 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 Reaction! 1, 2 Good! Passing! Good! Good! 1, 2 Go! Passing! Good! Nice! Good! Good combination! Cap%, Zem! Elab! Good! Yellow smoke! Zem! Reaction! Good! 1! Hit buen înlo. Elab! Zem! Nice bomb! Good! Reaction! Yes! Łód! Nice movement! Good! then Elab! Ok, bom. Then, good. Carry. Elab. Then, come on. Then, elab. One touch. Qualificação do passado. Good. Reaction. Good. Qualificação. Good movimento. Good. Good. One. Two. Good. Nice movement. Elab. Qualificação do passado. Nice touch. Good. Nice. Come. One. Two. Go. Elab. Then, good. Reaction. Good. Then, about me. Good. Then, come on, come on, come on. Yeah, come on. Top position. Nice touch. Nice touch. Good. Good. I wait for you. Good. Nice touch. Come on. Nice touch. Nice touch. Then, come on. Position. Good. Nice. Good. One touch. Nice touch. Come on. On. Five touch. One touch. Come on. High touch. Come on. Good. Good touch. Good touch. Come on. That was a good touch. Bom! Boa! Reaction! Boa! Bravo, Marouane! Bravo! Jumple, joggle, now jump! Boa! Posição! Oh! Doe! Matete, senak! Boa! 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 Jumple! Boa! 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 Good! Good! Up! Then! Good! Nice! Good! Come on! Go! 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 Cap! Posicion! Yes! Good job! Good job! Yes! Okay! Good! Then! Come on! Good! Up! 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 Steps! Good! Nice! Ball! Up! Position! Yes! Good! Up! Go! Then! Good! Nice! Come on! Come on! Up! Up! Position! Then! Nice! Touch! Good! Then! Good! Position! Okay! Nice! Good! Good! Up! 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 Position! Then! Nice! Touch! Come on! Yes! Good! Same! Bravo! Again! Okay! Same! Same! Good! 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 Up! Come on! Up! Position! Yeah! Up! Good! 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 I wait for you! Good! Good! Go! 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 Hey! So! Yeah! Go! Go! Up! Homem, hanno umano, posição, posicion. Nice. Olha, 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 olha. Yalla, go, go, shoot, shoot, hit. Zem, 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 zem. Hap, jump, good. Nice. Yalla, hop. Yalla, tá bom? Yalla, yalla. Pozicion, zen. Abra a mão! Maddo! Bravo! Vai! Vai! Paz! 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 Vai! Paz! Paz! Come on, Yalla. Reaction. Reaction. Good. Yeah, ay. Ok. Yalla, come on. Come on. Good. Good. Position. Good. Nice ball. Yalla. Up. Nice ball. Good. Go, Yalla. Zen, zen, zen. Up. Go. Nice ball. Good job. Zen, zen. Good. Ok, ok, ok Come on, come on, come on, come on. Oh, ok. Yala, hop. Then, good. Good. Yala, go, go, go. Jump. Nice ball. Come on, come on. Drop. Position. Nice. Good. Good. Yala, come on. Jump. Jump. Nice. Good job. Good. Positioning. Reaction. Oh, nice reaction. Good. Yala, come on. Then. Good. Good. Then, come on. Jump. Jump. Nice. Montas. Good. Montas. Yala. Okay. Good. Good Marouane. Good Marouane. Then. Jump. 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 Go, 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 go. Reaction. Good. Yeah. Good. Bravo Marouane. Jump. Jump. Nice. Good. Reaction. Good. Bravo. Ah, sorry. No problem. Come on. Jump. Good. Good job. Good job. Good. Come on. Positioning. Okay. Yala, 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 yala. Up. Then. Good. Come on. Go, 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 go. Good. Bravo. Bravo. Good. Good. Positioning. Alright. Good. Good. Last Marouane. Last Marouane. Last Marouane. Let's go. Let's go. Go. This is Hey-Zen. O que é isso? O que é isso? Esse go-keepers... Esse... Esse... Esse go-keepers... É louco, hein? Esse é mais louco, esse cara, hein? Eu sou louco, assim, meu coitado, Angelo. É, sim. É louco, cara. Todo mundo é louco. Todo dia... Todo dia... Todo dia, hein? Não, isso não é verdade. Bom trabalho, bom trabalho, Shaban. Bravo! Devan. Draco, driu um bar murder! João Maruã. DáAnne. Ganassi. Boa! 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 Agora, seis gols, um gol, um gol. Eu sei que isso. Boa! 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 Last, last, last! Boa! Boa! Boa it, né? Legenda Adriana Zanotto